Todos os passarinhos, vamos dançar! Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu virginho quer abrir as asinhas, safadinha e o rabicho revestia Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver Seu piquinho quer abrir as asinhas, safadinha e o rabicho revestia Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu piquinho quer abrir as asinhas, safadinha e o rabicho revestia O rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando, vamos dançar E agora